Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o que irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Presta atenção, o mundo é um ruim Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pior Presta atenção, querida De cada amor tu herdarás só o cinismo Enquanto notares na exadeira do abismo Abismo que cavaste com teus pés Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o que irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Em tu em cada vez Ouça-me bem, amor Presta atenção, o mundo é um ruim Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pior Presta atenção, querida De cada morto herdarás só o cinismo Quando notares, tares à beira do abismo O abismo que cavaste com teus pés